Então, não estamos bem não, estamos aqui numa situação sem luz, todo mundo já perdeu tudo, já tá em sete dias, é a Rosângela. Oi Rosângela, porque era a Jane né, enfim Rosângela, qual é a situação no saco do céu, o pessoal tá reclamando que tá indo só giraduplo o Abraão, saco do céu tá sem luz ainda, tá todo mundo bem? Nem o secretário? Nem, ninguém, ninguém. Ninguém né? Ninguém, ninguém, ninguém. Tá beleza, Rosângela, Rosângela, olha só, a gente tá aqui no podcast, a gente vai digitar essa matéria e vai mandar pras autoridades competentes, tá legal? Amiga, fala com ele aí, fala com ele, que pra mim por favor então, bota na rádio aí, que a gente aqui tá sem luz e vai botar gerador só pro Abraão, já veio dois, já tem uma porrada de gerador lá pra ligar e a gente aqui tá sem luz. Saco do céu, né? Nem tem data pra chegar. O pessoal deve tá com bateria no saco do céu. Alô? Oi, Jane. Jane, tudo bem? Oi. Tudo bem? Tudo. Aqui é Marcos Rosa, o primo da Ana Paula Rosa. Oi, Marcos. Como é que você tá? Você tá no saco do céu na Ilha Grande, é isso? Tô no saco do céu, tô no saco do céu. Saco do céu, beleza, na Ilha Grande, do lado do Abraão, correto? Saco do céu tá vivo, ao vivo. Isso, isso. Querida, você tá ao vivo, qual a real situação aí que tá... Você falou da questão do gerador, só tão indo pro Abraão. O saco do céu continua sem energia, é isso? Então, não estamos bem, não. Estamos aqui numa situação sem luz. Todo mundo já perdeu tudo, já tá em sete dias. Estamos sabendo que tá indo gerador para o Abraão, dois para o Abraão. E nós aqui estamos, assim, a ver navio, sem nada, nada. Perdemos tudo. Então, não estamos bem, não. Estamos aqui numa situação sem luz. Todo mundo já perdeu tudo, já tá em sete dias. Estamos esquecidos aqui no saco do céu, já Paris, praia de fora. Nessa espaço aqui, estamos sem nada. É, Rosângela? Rosângela? Alô? Sim. Rosângela, olha só. Alô? Vocês não estão tendo nenhuma assistência, não? Nada de assistência por aí, Rosângela? Nada, nada, nada. Não foram lanches da prefeitura, não foram nada aí na prefeitura, nada? Nem o secretário? Nem, ninguém, ninguém. Ninguém, né? Ninguém, ninguém, ninguém. Tá, beleza. Rosângela, Rosângela, olha só, a gente tá aqui no podcast, a gente vai digitar essa matéria e vai mandar para as autoridades competentes, tá legal? Sim, sim, é porque a gente tá sabendo que foi gerador pra Praia Vermelha, aproveitar, e aqui, é, estamos, tipo assim, aqui a gente correu barreiras, o pessoal aqui da Praia de Fora, aconteceu muitos acidentes, o pessoal perderam tudo, a gente aqui, estamos jogando tudo no mar, perdemos tudo, 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 na geladeira, o pessoal, é, graças a Deus, assim, que a gente não tem, as pessoas precisam mesmo, assim, como uma criança deficiente, se tivesse uma criança deficiente? a minha neta, a minha neta mora em Angra, mas se ela morasse aqui, como é que ia ser? Precisando de oxigênio, e aí, como é que ia ser? Estamos aqui esquecido mesmo, não veio, na hora de pedir votos, todo vem, aqui no Saco do Céu, a praça carrega, faz o que for, mas estamos esquecidos, o Saco do Céu aqui é completamente esquecido. Isso, Saco do Céu, conheço. Outra coisa, a Defesa Civil já está ciente dessa situação aí, vocês entraram em contato com a Defesa Civil? Já, já sim, a Defesa Civil já esteve aqui, já embargou alguns locais, já estão cientes. Então tá bom. Rosângela, outra coisinha, você acabou de falar aí, que foi um gerador lá pra Pré-vermelho, tá? Foi sim, mas só que, infelizmente, quando chegou lá, o gerador caiu no mar, tá? Pra você já ficar ciente já. Pra você ver como é que são as coisas, entendeu? Já estavam sete dias, você falou, sete dias sem luz, chegou lá um gerador, quando ia dar uma clareada lá pra eles, infelizmente caiu no mar. Rosângela, a gente vai estar passando essa situação, vou editar esse vídeo, passando essa sua situação de todos aí do Saco do Céu, pros responsáveis, tá bom? Sim, sim, agradeço muito, aí se vocês puderem ajudar nós aqui, nós estamos necessitando muito, muito mesmo. A gente tá até pensando em mobilizar o povo aqui pra ir pra Prefeitura e até o Abrão, se for necessário, não deixar ligar nada no Abrão, porque não é só o Abrão que existe, a comunidade não é só o Abrão. É, tá certa. Então tá bom, querida, a gente vai se falando, tá bom? Mande novas pra gente aí. Tá legal? Tá ok, muito obrigado. Cuidado, cuidado aí, tá? Cuidado aí, fica bem.